Vai ser dificuldade Não tem cosplay Vamos lá, parque de trailers viajando Viajando, orelhão É perigoso ir sozinho, você pode ligar para os amigos Se um... Ligue para todos que precisam Acho que tem que fazer cocô, gente Nossa Tá dando uma vontade de cagar Horrível agora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Revolver. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, a espingarda é muito interessante. Vamos lá. 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 Vamos lá, meu bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.